Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitabares do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso pai eterno te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida A dica de hoje é muito top, né gente? Então eu te convido, você que ama a família Aqui Se Faz Aqui Não Paga Você que tá economizando, né? Você que tá também construindo sonhos, se profissionalizando através do nosso canal A gente fica muito feliz, tá? Então ajuda a gente, ó Se inscreve aqui, hoje é o Projeto Coer Mais um vídeo da série E Aí Deu Certo, gente E não poderia, né? Tô aqui fazendo a limpeza do portão A gente faz a cada seis meses, né? E eu falei, caramba, já limpei esse portão duas vezes Gente, o portão já tem um ano E tá em perfeito estado E isso é muito legal Só pra você entender, tá vendo esse site aqui? É o site da RAC Metalúrgica Ele vende portões, mas calma, não sai não Que não é relativo somente à parceria É que você vai ter uma economia tão grande E vai ter sua casa bonita Então acho que vale muito a pena você ver esse vídeo Então vamos lá, Flávio Eu moro em Maricá, né? Quem é de Maricá sabe disso, né? Um portão desse O de lá, é... Pra entrada, né? Normal E esse aqui de garagem, ó Olha o tamanhozinho da criança Gigante Esse portão aqui Aqui em Maricá com motor Eu não achei por menos de 4.500 reais Verdade Ele instalado com motor Não é menos de 4.500 reais Olha que isso, Flávio Presta atenção agora Ele vende na Metalúrgica RAC Gente, eles entregam em todo o Rio de Janeiro É uma empresa top Tem diversos portões Eu vou colocar aqui pra que você veja Vou colocar desse lado pra você ver isso aqui, né? Gente, eles entregam em todo o Rio de Janeiro É pra você entender Pessoas que instalam em portão Compram lá Então quanto que eu paguei nisso aqui? Na época tem um vídeo Foi 980, eu acho Os dois portões Ele vem O trilho de baixo Ele vem todo completo Ele vem com, né? A presilha de cima Ele vem com as braçadeiras Com fechadura Dois olhos mágicos E mais o portão Flávio, por que você escolhe galvanizado? Preste atenção Primeiro Porque aqui em Maricá Quem mora com o portão de alumínio Sabe, todo mundo usa de ferro Porque o alumínio é mais fácil de arrombamento Verdade E também ele com o tempo Como aqui venta muito Então ele com o tempo Ele tem a... Ele costuma afrouxar Aí você tem que pagar pelo reparo Isso é uma coisa importante Outra coisa que o portão de alumínio faz muito Que ele esquenta muito mais que o galvanizado E alguns deles tem tendência a intrincar a tinta Então nós fizemos tudo isso aqui Pintamos E eu quero te mostrar A RAC vende produtos de qualidade É verdade Vê aí que você vai ver o vídeo Tem mais de um ano A gente postou Mas eu quero te mostrar uma coisa Nós pintamos aqui fora E correria da vida Fazendo piscina Outras coisas Nós não pintamos lá dentro Então hoje é dia Acho que hoje é dia 16 de setembro de 2020 Acho que é isso É isso mesmo O Flamengo está em quarto lugar No campeonato brasileiro Então vamos lá O que eu quero te dizer É algo muito legal Isso é do projeto E eu limpando o portão Tirando aqui a sujeira que tem da poeira Colocaram aqui asfalto Então o carro com poeira Agarrou lá Vê que ficou escuro Tem que fazer a limpeza Mas eu quero te mostrar lá dentro Para que você veja Nem o trilho enferrujou Se você não sabe portão galvanizado Alguns vendem mentindo Então você vai Pô Flávio Por que meu portão enferrujou? Porque não era uma chapa boa E a RAC É uma metalúrgica Trabalha com isso há anos Entrega todo o Brasil Eles vendem muito Eles vendem mais de 200 portões por dia Porque é uma empresa gigante mesmo Vende para quem é profissional Então vale muito a pena Entre em contato Fala lá Sou amigo do Flávio Vi aí quanto que é o portão Quanto que é para entregar Na época Eu acho que eu paguei Não lembro Eu acho que o frete foi 40 reais Tem que ver agora Tem um vídeo também nosso aqui Quando nós fizemos A primeira vez Tem um vídeo da pintura Então para você entender Desculpa agora para a gente finalizar Eu gastei 980 980 reais Se você pagar um pedreiro para fazer Você não vai gastar 300 reais Porque em um dia faz Você vai botar ali Vai furar o chão Vai botar ali Aonde A barra de ferro Aonde pega ali o portão em cima Vai prender em cima Não precisei de ferro de soda Que eu usei um produto muito legal Que ele Fique igual uma rocha Se eu lembrar o nome Eu coloco aqui Prendi o portão lá também O portão aqui Esse portão aqui Nós botamos com esse produto Então não parafusamos Não fizemos nada É muito fácil Faz o buraco Enfia a abraçadeira E fica E até hoje Juro para vocês Não fiz reparo Vou te mostrar lá Não tem um trincado Eu tenho esse vídeo aí E vou te mostrar lá dentro Lá dentro para mim Vai ser muito legal Sabe por quê? Não foi pintado Não foi feito nada E vocês vão ver Se tem ferrugem Esse é o galvanizado legítimo E a RAC Que é uma metalúrgica Gigante Que vende para todo o Brasil Que vende para todo o Rio de Janeiro Eu acho que não entrega Para todo o Brasil não Mas procura saber De repente Eles têm uma qualidade E o detalhe é preço Então para você entender O motor Eu paguei 550 na época Para o cara botar Ele veio aqui Instalou Fez a parte elétrica todinha Mas você também compra E é fácil Nós fizemos a pintura Que não foi cara Eu não gastei Totalizando tudo Para você entender Eu não gastei 2 mil reais Então eu economizei Mais de 2 mil e 200 reais Economia de mais de 2 mil e 200 reais Então eu te convido aqui A conhecer a RAC Eles têm portão lá De garagem Com portão no meio Eles têm portão social Tem muita coisa Eles têm portões gigantes Eu acho que vale muito a pena Então é dica para te abençoar Tá bom? Que o Senhor te abençoe Vamos ver lá dentro E daqui a pouco a gente finaliza Eu vou filmar de perto Eu só quero te mostrar Como é que ele está Olha o tamanho da criança Ali nós temos o motorzinho Até agora está em perfeito estado também Já tem um ano Nós instalamos Não deu dor de cabeça Vou te mostrar embaixo O trilho Não tem uma marca de ferrugem Vou te mostrar o portão Não tem uma marca de ferrugem Esse é o galvanizado Correto Então aqui Vou te mostrar aqui Não tem proteção nenhuma Vamos mostrar Aqui em cima Top Vou te mostrar aqui também Que é muito importante Essa aqui São as barras Essas aqui São as barras De As barras de galvanizado Então aqui A chapa não tem Nenhum pingo de ferrugem E nem também as barras Muito bom Vou te mostrar aqui embaixo também Na câmera ao contrário Então é uma dica Então um portão Que você é gastar Opa garoto Que você é gastar Em mais de 4 mil reais Você tem um portão top Por menos de 2 mil reais Com o motor Com tudo instalado Vou fazer a manutenção dele Agora passar um óleo Show de bola Não é o speed Existe um que fecha mais rápido Não é o speed Mas até que ele fecha legal Vou agora lubrificar Acabei de lavar Tá bom gente? Top Tudo feito pela gente Cafézinho com leite Então é isso que eu quero te mostrar É uma possibilidade De você Ganhar dinheiro Por isso Porque é muito fácil de instalar Você tem um lucro muito grande Eles entregam Então você pode fazer isso Aprenda a colocar o trilho embaixo Que é o café com leite É o trilho embaixo Em cima Nós prendemos ali Para que você veja Nós fizemos ali Deixa eu mostrar aqui Olha lá Ele tem aquela Só aquela guia lá em cima Então como eu te falei Você usa o produto E chumba E o motor Seria a parte Mais difícil Entre aspas Onde você vai precisar E fazer a parte elétrica Então também Não achei que tem dificuldade Mas eu paguei Tá bom? Que o senhor te abençoe Parabéns RAC Vale muito a pena Você além de economizar Você vai ter sua casa bonita E o detalhe forte Preste atenção Nessas partes Que é muito importante Principalmente para quem trabalha Com outro tipo de portão Esse portão aqui Se você tiver um animal É muito diferente O calor Do que um portão de alumínio E por aí vai Tem outras coisas também E vale muito a pena E eu não estou falando Sobre parceria Eu estou falando Sobre você ter uma economia Surreal Para você ter um portão De qualidade Os dois Na época eu paguei 980 Eu não sei nem quanto Que está agora Mas acredito Que não tenha avançado Muito no valor Valeu? Que o senhor te abençoe Nós somos a família Que se faz aqui Não paga E deu certo? Deu muito certo Portãozinho Café com leite Valeu gente E aí